Bem pessoal, sabadão de sol e hoje vou treinar com o Adson Kurt e o grande Patrício, camarada meu e tamo indo fazer um treino de costas e vamo que vamo fui grande Patrick aqui ó só os monstros aqui ó, grande Adson Kurt fala meu querido, tá pronto aí? vamo bora né? Eu é que não tô, mas vamo bora vamo bora vamo bora vou mais apdi vamo 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 ignorance vamo 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 Vamos lá. Vamos lá.